Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Cardoso e hoje eu vou ensinar para você aí de casa como torrar café. Isso, você vai torrar café aí na sua casa utilizando uma pipoqueira elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para você passo a passo como fazer a torre da maneira correta para que seja uma torre homogênea, como replicar essa torre para você estar fazendo sempre aí na sua casa. E vou mostrar para você também o resultado final. Vamos moer esse café e vamos degustar para ver se realmente fica bom com a torre caseira na pipoqueira elétrica. Primeiro você tem que adquirir um café cru, 100% arábica, de qualidade de procedência. Aqui eu vou utilizar esse café cru, da Lila Café, aqui de Poços de Caldas. A variedade que eu vou utilizar é Bourbon Amarelo. Vou mostrar para vocês aqui o pacotinho da Lila. E aqui os grãos, está vendo? O grão cru. E vamos lá. O processo é bem simples. Vou pegar uma balancinha. Vou utilizar essa xícara aqui de cappuccino. Vou tirar a tara. Beleza? Vou utilizar esse dosador. Você pode utilizar a colher que você achar melhor. Para a medida que eu quero, são três dosadores desse. Esse dosador vem com a cafeteira Expresso da Mondial. E eu vou colocar três dosadores. Que é o equivalente entre 40 e 45 gramas de café cru. Vamos colocar aqui. 43 gramas de café cru. Vamos levar esse cafezinho ali para a nossa hipoqueira. Beleza pura. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos levar essa hipoqueira lá para fora. Porque vai soltar uma casquinha que tem nesse café cru. E vai fazer uma bagunça aqui dentro. Vou levar lá para o quintal. Não tem problema. Pegar lá no quintal e depois dar uma varridinha. Nossa torra. Para isso vamos precisar da hipoqueira elétrica. Vamos precisar de um cronômetro. Um relógio aqui com cronômetro. Uma forma. E a grande sacada para deixar essa torra homogênea. Que é a colher de pau. É. Vamos lá. Tira aí essa tampinha que não vai utilizar. Vou mostrar para vocês o café. Vou lá dentro. Vou ligar. Proqueira. Tá. E vou pegar a parte traseira aqui. Para auxiliar na mexida. Liguei o cronômetro. Tá. E vamos lá. Vamos mexer esse café. Com a colher de pau. Ó. A ideia é o que? É movimentar todo esse café. No começo a densidade dele é maior. Então a tendência é que ele gire muito devagar aqui dentro. E que o meio não se misture de maneira homogênea. Então vamos auxiliar aqui ó. E vamos acompanhando ali no cronômetro. Tá. Vamos aguardar o primeiro crack. Com três minutos. Bom. Aqui fica bem quente. Se você quiser utilizar uma luva. É interessante você utilizar uma luva. Então vamos lá. Mexer, mexer. Tá vendo as casquinhas saindo? Ó. Esse resíduo aqui que é tudo para dentro da sua casa se você fizer. Aí dentro. Um minuto e dez. Deixar ela movimentar um pouco. Olha lá. Tá vendo a movimentação que ela faz? E vamos auxiliar aqui ó. Agora já tá bem quente aqui. Um minuto e trinta. Lá no cronômetro. Dá mais uma mexida aqui de boa. 1,53. Três. Dois. Tá muito quente aqui. Dois minutos e trinta. Já ficou bem amareladinho. Ó. Com dois e quarenta. Eu ouvi o primeiro crack aqui. Não sei se deu para vocês ouvirem aí. Três minutos. Olha a coloração desse café. Já tá marronzinho. Agora esse traula foi mais alto aqui. Deixa eu ver. Vou para vocês ouvirem aí. Ó. Vamos para a três e trinta. Três e quarenta. Três e quarenta. Vamos chegar a casa dos quatro minutos. Beleza Vamos desligar Desliga o cronômetro aqui Bateu 4,30 Vamos virar essa forma rapidinho Tira a tampa E Vou jogar esse café pra cá Dá uma chacoalhadinha aqui nele Dá uma olhada Que top que tá Vamos dar uma resfriada nele Não quero que torre mais Tá Agora aqui Eu vou esfregar um pouquinho ele Tá Se você tiver uma peneira ali De metal Você dá uma chacoalhada boa na peneira E Você abana ele Tá Aqui que eu faço Eu dou uma Boa mexida aqui Perto um pouquinho ele Tá vendo que tá soltando alguns resíduos ainda Ó Falei legal E aí você dá uma assoprada aqui ó Pra tirar aquela casquinha Já tirou Vamos lá pra dentro E Trazer aqui pra mesa Vou mostrar pra vocês Essa Nossa torna Olha Que coisa linda Que bacana Que ficou essa torna Agora que eu vou mostrar pra vocês o seguinte A torna Que eu fiz Ontem Tá Vou arrumar aqui melhor Vou jogar pra esse canto Que a gente acabou de torrar Vou pegar esse pacotinho aqui Tá Por bom amarelo Que eu torrei ontem A gente fazer um Comparativo aqui Vou colocar aqui desse lado Olha que bacana Essa é a torna De hoje Vamos lá E essa é a torna de ontem Olha que legal Hoje e ontem Agora eu vou pegar aqui Um cafezinho da Lila Que eu comprei Mundo novo Eu coloquei nesses pacotinhos aqui Quem se interessar em fazer o armazenamento dessa forma Vai aparecer no card aí Um vídeo onde eu mostro A maneira 100% eficaz De tá fazendo armazenamento do café Pra você Pra você Preservar as qualidades Aroma O cheirinho E o sabor do seu cafezinho Do começo ao final do pacote Vamos abrir e colocar ele aqui Deixa eu pegar uma tesoura lá Ó E aqui eu vou colocar O que eu torrei Foi o burbom amarelo Esse aqui Que eu já comprei torrado lá da Lila É o mundo novo Tá Então Aqui A torre de hoje Aqui A torre de ontem A quantidade é um pouquinho maior E essa aqui É a torre Que eu comprei Não Com o café já torrado lá da Lila Tá Então Aqui De novo a torre de ontem A torre de hoje Então perdão Essa torre de ontem Ó Até eu tô confundindo Essa é a de hoje Que é uma quantidade um pouquinho menor E essa aqui É a torre Que veio Lá da Lila Acho que o resultado Ficou Bem bacana Tá Você de repente pode tirar algum grão Que não tá muito legal Tira Beleza pura 45 gramas Você vai perder Em torno de 9 8 ou 9 gramas De peso Tá É a água Vai sair no momento da torre Vai perder um pouco a densidade Esse café Ele vai aumentar o seu volume Então você perde um pouquinho do peso Bom Vão Rampar 45 gramas Em torno de 8 a 9 gramas De peca Agora vamos lá pegar Esse cafézinho Que a gente acabou de torrar E vamos moer Beleza? Então tá aqui o melhorzinho Tireu O pó de café Que tava aqui dentro Tá Ó Vamos pegar Dessa nossa torra E Fazer um Noidor Eu vou fazer Um Fezinho Expresso E aí É aqui no manual Trabalhar um pouquinho aqui Como diria o meu avô Que eu trabalho com Beleza Tá moidinho Pra você que tem interesse Em tá conhecendo Esse moedor manual Vai aparecer no card Um vídeo Onde eu mostro O funcionamento Deste moedor Higienização E tudo mais Dá um clique aí E dá uma olhadinha Que vale muito a pena Tá adquirindo E eu explico a diferença Desse moedor manual Para o moedor elétrico Tá bom? Vamos tirar Aqui o nosso Cafézinho E agora Vamos lá Tá Expresso Tá naquilo expresso Pra gente fazer a extração Agora vamos lá Vamos pegar aqui Com dosadorzinho Aqui Tá Esse meio ninja Pra pegar E por um dosador Faltou só um pouquinho Ali Vamos completar Beleza Beleza Show Agora vamos dar o flash aqui Olha lá Ficou verde aqui Vamos colocar O cachimbo E Cadê a xícara Vou pegar Vou pegar A xícara Vou colocar aqui É a hora da verdade Olha a corzinha Olha a corzinha Do nosso cabezinho Maravilhoso 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 Olha a crema Tá bonito Chegou a melhor hora Degustar Esse cafézinho Olha aqui Que coisa linda Tá Então aqui O nosso café A gente acabou de torrar Na pipoqueira elétrica Moeu Moeu E agora Vamos degustar Saúde Muito bom Amargor Muito pouco amargor Acidez média Dá pra sentir As notas De caramelo Frutas Alguma fruta seca Chocolate E Talvez Malte Ficou muito bom Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que ajude A vocês Estarem fazendo A sua própria torra Aí na sua casa Até a próxima xícara Se você ficou Com alguma dúvida A respeito Dessa torra Deixa aí Nos comentários Não esquece De deixar o seu like Se inscrever No canal Um detalhe Essa pipoqueira Depois você pode Usar normal Para estar fazendo A sua pipoca Não vai ter gosto De café Não vai ficar O chininho Do café Algumas pessoas Vão achar isso Bom Vão achar Até ruim Já pensou Uma pipoquinha Com um aroma De café Seria muito bacana Até mais galera Forte abraço Tchau 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 Se você ficou Com alguma dúvida A respeito Dessa torra Deixe aí Nos comentários Não esquece De deixar o seu like Se inscrever No canal Um detalhe Essa pipoqueira Depois você pode Usar normal Para estar fazendo A sua pipoca Não vai ter gosto De café Não vai ficar o chininho do café, algumas pessoas vão achar isso bom, vão achar até ruim já pensou uma pipoquinha com um aroma de café, seria muito bacana até mais galera, forte abraço